Olá, sou Teresinha Kunz do grupo Orquídea Terapia. Hoje eu quero mostrar para vocês o que é coxunilha e quais os estragos que ela pode fazer para uma plantação de orquídeas. Vocês estão vendo esse amarelo aqui. Simplesmente a gente às vezes acha que é do sol ou do calor. Aqui ela está bastante danificada por cima, mas o problema não é só por cima. Vocês têm que ver aqui por baixo é que onde começa a ser feito o estrago. Isso aqui chama-se coxunilhas. Tem algumas folhas que são piores, algumas já tirei com a mão. Dá para tirar com a mão quando não é muito, mas melhor é dar uma lavada geral para que elas saem. Aqui elas apenas estão no começo, mas já fizeram um estrago. Às vezes ela se desloca de um lugar para outro e assim elas vão danificando as folhas até chegar nos brotos no ovos ou na floração. Olha aqui. Essa aqui tem mais. Vocês podem ver. Podem ver o branco. Isso aqui não é pulgão. Isso são coxunilhas. Vamos lá. Aqui a gente colocou detergente, água e sabão, coco ou sabão comum. Pode ser com uma esponjinha. Agora nós vamos limpar a orquídea. Vamos limpar a folha dela. Fazer ela bem limpinha, tirar. É fácil quando está no começo. É muito fácil para a gente conseguir tirar. Mas depois que ela fez o estrago dela, aí é muito mais difícil controlar quando se passou de uma orquídea para a outra. Vocês vejam isto? Vocês logo separam uma da outra. Aquela que for atacada. Vocês colocam num lugar diferente. Não misture junto com as outras. Levem para um ambiente diferente. Porque elas podem passar uma para a outra e daí já viu. Quando mais a orquídea estiver infectada, mais será o trabalho que vocês vão ter. Essa aqui é uma orquídea muito rústica. No popular chama-se de orquídea passarinho. Mas hoje nós só vamos falar do estrago da coxunilha que está atacando essa orquídea. Em outros vídeos farei.